Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Quero agradecer a você que acompanha a TV Magaiva, aqui é o Paredinho da Paróquia São José Operário. Eu quero convidar você, nós estamos aí nesse mês de outubro, outubro rosa, e a gente quer conscientizar vocês, orientar vocês sobre o câncer. E nós vamos convidar uma pessoa ilustre, uma pessoa muito importante, para estar conosco dia 24, agora nessa quinta-feira, às 19h30, para dar uma palestra para nós, não sei se vocês conhecem, claro que conhecem essa pessoa maravilhosa, que é o doutor Daniel Eluane. É um prazer, doutor. Obrigado, prazer é meu. Receber o senhor lá na nossa paróquia, o nosso povo, o povo da cidade, né, quero convidar todo mundo da região, da cidade de Guaxupé, para participar conosco dessa palestra, que é muito importante, o senhor vai nos orientar, então, que palestra é essa que o senhor vai passar para nós, e qual que é a importância desse assunto, que o senhor vai colocar, apresentar e conscientizar, e ajudar a gente a prevenir, tanto os homens, tanto as mulheres. Bom dia a todos, primeiro quero agradecer o convite do senhor para fazer essa palestra, nós vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama, um pouquinho para a população se conscientizar, nós vamos falar a incidência maior que dá em qual idade, se pode ou não pode tomar hormônio, os métodos que a gente pode fazer naturais para evitar a doença, dieta, exercício, o etilismo, o álcool, a dieta é rica em carboidratos, as pessoas obesas, as mulheres obesas têm mais facilidade para ter esse câncer de mama, nós vamos falar nos estágios, quatro estágios do câncer de mama, nós vamos falar sobre um pouco o tratamento, enfim, acho que a gente vai dar uma informação muito bacana para a população, nós vamos falar sobre a importância de fazer mamografia dos 35 aos 60 anos anualmente, quando pegar a doença no início, ela é curável 90%, nós vamos falar que os nodos que aparecem nas mamas das pacientes, 80% desses nodos são normais, mas precisa de fazer mamografia, precisa do exame médico, enfim, nós vamos falar com vocês com muito carinho, se Deus quiser vai ser uma palestra que vocês vão aproveitar muito e se conscientizar sobre esse problema. Não sei se você sabia, eu antes não sabia, a gente vai aprendendo com a vida, eu imaginava que câncer de mama só dava em mulher. Não, não, quando dá em homem é gravíssimo, é um caso grave, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, mais rápido for ter um tratamento médico, mais rápido esse homem vai ter capacidade de cura, mas é um tumor grave, agressivo, que detona o ser humano. Muito bom, então você da TV Magaive, vem participar conosco agora, quinta-feira, dia 24 a 19h30, na igreja São José Operário, se você não sabe o endereço, você vai ali na rua Dona Delfina, 610, ou ali na antiga estação, no posto São Paulo Minas, na antiga estação, aquela rotatória, você sobe reto, passa a Casa das Máquinas, TV Sul, e lá em cima a igreja São José Operário. Vem participar conosco desse assunto tão importante, Outubro Rosa, você é nosso convidado. Um abraço, então, da comunidade São José Operário, do Padre Edinho e do Dr. Daniel. Obrigado. Dezembro está chegando e com ele o Natal de Luz de Guaxupé. São milhões de micro-lâmpadas espalhadas por toda a cidade, com lindos enfeites, parque de diversões, presépios, companhia de reis e pastorinhas, mantendo a tradição mineira. São mais de 100 apresentações artísticas e culturais, totalmente gratuitas, de 30 de novembro a 6 de janeiro. Ah, e todos os dias, a presença do Papai Noel. Os preparativos já começaram. E o Natal de Luz de Guaxupé será simplesmente incrível. Se programe, se prepare e venha para Guaxupé. Venha conhecer o maior Natal de Minas Gerais. Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.